Até agosto, o Brasil estará livre da febre aftosa. A meta faz parte do Plano de Defesa Agropecuária, lançado nesta quarta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Os estados do Amazonas, Rorã e Meiamapá receberam 2 milhões de reais cada um para eliminar a doença. A equipe de reportagem da NBR foi até uma propriedade rural para mostrar o trabalho de fiscalização no combate à febre aftosa. Acompanhamos a visita de uma equipe de fiscalização da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal em uma fazenda em Braslândia, distante cerca de 50 quilômetros de Brasília. Os fiscais vieram conferir se o gado está recebendo a vacina contra a febre aftosa. 16 bois foram vacinados. O número parece pequeno, mas a fiscal explica que basta um desses animais contaminado para comprometer todo o rebanho da região. Todos seriam sacrificados e se aqui tivesse outras espécies que pudessem adquirir a doença, também seriam. E nas propriedades provavelmente próximas, talvez também. A erradicação da febre aftosa faz parte do Plano de Defesa Agropecuária, lançado pelo governo federal. Apenas os estados de Roraima, Amazonas e Amapá ainda não conseguiram erradicar a doença. De acordo com a ministra, o Brasil vai trabalhar para que os rebanhos de todos os países que fazem parte do continente americano fiquem livres da febre aftosa. Estamos fazendo cooperação com a Venezuela, o país vizinho, para que nós possamos colaborar, para que também a Venezuela, como os três estados do Brasil, e nós findaremos em todas as Américas, seremos o primeiro continente do mundo livre da febre aftosa, desde o Canadá, desde o Alasca, até o Chile. Garantia de mais qualidade no alimento que chega à mesa do brasileiro e também mais segurança para o pecuarista. O prejuízo do boi, de caso, um boi com fitosa, eu vou ter que sacrificar. E o que eu gasto com vacina não chega nem a 1% do valor de um boi.